Equação segundo grau, vamos fazer a distributiva aqui, x ao quadrado mais 3x menos 40 é igual a 0. Delta A é igual a 1, B é igual a 3 e C é igual a menos 40. Delta é igual a B ao quadrado, aqui a fórmula 3 ao quadrado menos 4 vezes A que é 1, vezes C que é menos 40. Delta é igual a 3 ao quadrado é 9, menos com mais menos, menos com menos, mais, mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 40 é 160. Delta é igual a 9 mais 160 é 169. Agora vamos fazer o uso dessa fórmula aqui. x é igual a menos B, menos 3, mais ou menos, raiz de delta, que é 169, né? Delta é 169. Então, sobre 2 vezes A, A é quem aí? A é 1. x é igual a menos com mais, menos, menos 3, mais ou menos, raiz de 169 é 13, dividido, 2 vezes 1 é 2. x linha é igual a menos 3, mais 13, dividido por 2. Menos 3, mais 13, é igual a 10. 10 dividido por 2, 5. x, 2 linha é igual a menos 3, menos 3, menos 13, dividido por 2, menos 8. Solução é igual a menos 13, menos 13, é igual a menos 16, menos 16, dividido por 2, menos 8. Solução é igual a, abre chave, menos 8, ponto e vírgula, 5. Fecha a chave. Ah, como é bom estudar matemática. Fecha a chave. Fecha a chave. Fecha a chave. Obrigado.